Olá, boa tarde. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. O Ministério de Minas e Energia anunciou hoje que vai ampliar a participação do setor privado na Eletrobras. A medida vai dar mais competitividade e agilidade à empresa. O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho, disse que a iniciativa do governo vai além da questão fiscal. Nós já repetimos esse modelo no passado no Brasil com muito êxito de outras empresas que também tinham uma participação e uma presença de mercado muito menor e hoje que são empresas de classe mundiais, como já foi dito a própria Vale e a própria Embraer. E esse movimento não é muito diferente do que já foi feito em outros países do mundo, de empresas estatais na área de energia que tiveram a sua gestão profissionalizada, a diluição da participação do governo, que hoje são empresas de classes mundiais e ainda tem o governo como um dos acionistas com boa parte das ações de participação dessas empresas. Então isso não é um movimento único e simplesmente mirando uma necessidade momentânea de caixa. Isso é um movimento muito maior que eu não tenho a menor dúvida da importância que será para o setor de infraestrutura e acima de tudo para o setor elétrico brasileiro. O FGTS fechou 2016 com o melhor resultado da história. O lucro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço no ano passado foi de R$ 14,5 bilhões. Os dados estão no relatório de gestão do FGTS e foram divulgados hoje pelo Ministério do Trabalho. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, anunciou hoje que o governo estuda uma antecipação de parte das dívidas que o BNDES tem com o Tesouro Nacional. Os recursos são importantes para reduzir a dívida pública. Meirelles destacou que o assunto está em análise e não antecipou valores. Durante um seminário em Brasília, o ministro voltou a garantir que a economia tem dado sinais de crescimento. O ministro da Fazenda fez a abertura do terceiro seminário do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais de Direitos Tributários. Especialistas e técnicos do governo discutem o aperfeiçoamento da atuação do órgão no julgamento de contestação de impostos por parte dos contribuintes. Henrique Meirelles voltou a afirmar que o país saiu da maior recessão da história. Segundo ele, dados recentes comprovam a retomada do crescimento da economia. O Brasil já tem, há vários meses seguidos de criação de empregos, depois de termos visto a destruição de empregos enorme. Nós tínhamos já crescimento no varejo, crescimento do setor de serviços, tínhamos um crescimento muito forte no primeiro trimestre do ano do produto, do PIB. No segundo trimestre, o PIB, segundo medido pelo Banco Central, teve também um crescimento positivo e nós temos já previsões, de fato, cada vez mais consolidadas de um crescimento que vai se acelerando durante o correr do ano. O governo está empenhado na aprovação do novo texto do Refis, o Programa de Regularização das Dívidas Tributárias com a União. Henrique Meirelles disse que as negociações com o Congresso Nacional prosseguem e que a regularização das dívidas é importante para as empresas e para o país. De um lado é importante viabilizar o pagamento dos impostos por todas as empresas que estão em dificuldade. Por outro lado, é importante ficar claro que a empresa faz uma boa administração do seu próprio negócio pagando os impostos em dia. Não se pode dar benefícios para quem atrasa ou não paga os impostos em detrimento daqueles que estão pagando em dia. Os vinhos e espumantes brasileiros têm conquistado o mercado internacional. As exportações de vinhos cresceram no primeiro semestre quase 40% e o bom desempenho tem despertado o interesse de mais empresas que querem investir no setor. Uma bebida conhecida e apreciada por muitas culturas e hoje é apontada como a segunda bebida alcoólica mais consumida no planeta, perdendo apenas para a cerveja. O consumo de vinho no Brasil ainda é tímido, enquanto aqui uma pessoa bebe em média 2 litros por ano, na vizinha argentina são 30 litros. É uma bebida nobre, porém é uma bebida fácil. O papel do vinho é aproximar as pessoas, é fazer amigos. Antônio é entusiasta da produção nacional e por isso oferece mais de 30 rótulos de vinhos e espumantes brasileiros em sua loja na capital federal. Tem muitas vinícolas investindo em infraestrutura, qualidade, preço, preço com custo-benefício, preços acessíveis. A qualidade dos nossos vinhos e espumantes vem conquistando até mesmo mercados considerados bastante competitivos como Estados Unidos, Europa e Ásia. A aceitação internacional da produção nacional está cada vez maior. Mais de 30 países já se renderam aos produtos brasileiros. O volume de exportações de vinho e espumantes brasileiros cresceu 37% em 2017. O valor das vendas aumentou 24%. Só no primeiro semestre deste ano foram exportados mais de 1 milhão de litros, contabilizando quase 3 milhões de dólares. Cerca de 90% do vinho nacional que sai do país vem de 40 empresas. 10 se tornaram aptas a exportar neste ano, o que mostra o potencial do setor. A gente tem hoje uma reputação bastante reconhecida dos espumantes brasileiros pela sua qualidade, pelos seus diferenciais de produção, pelo tipo de uva, enfim, todos os atributos existentes na produção. A gente procura, através da ação de promoção, intensificar a informação em relação a esses diferenciais. Então, isso ajuda na inserção das empresas brasileiras no mercado internacional. E terminam hoje as inscrições para o Pronatec Oferta Voluntária. São mais de 500 mil vagas, tanto presenciais quanto à distância, em cursos de formação inicial e continuada e também em cursos técnicos. As inscrições devem ser feitas pela internet na página do Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica. Pode concorrer quem tem mais de 15 anos de idade. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe nossa programação também na internet. Não se esqueça que as nossas reportagens estão no YouTube. Uma boa tarde para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho